Música A comissão de servidores públicos da Alerj vai acompanhar o processo aberto no Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura para a realização de concurso público para profissionais destas áreas. O estado tem hoje um déficit de mais de 400 engenheiros e arquitetos no setor público. O Instituto está dependendo de um estudo de quantos servidores destas categorias são necessários em cada órgão do estado para enviar o processo ao Poder Executivo. A lei de 1990 previa 600 engenheiros. Hoje temos 176 para o estado inteiro, sendo que desses, no IEA, no Instituto, só temos 29. Agora eu vou forçar para que a Dirtec, que é a área técnica, me dê esse quantitativo de lá. E depois eu vou pegar o quantitativo também com as CAERJ, CREA, com as entidades. A gente vai ter um cálculo exato para poder apresentar o governador e fazer o concurso. Representantes de instituições ligadas às áreas de engenharia e arquitetura falaram dos prejuízos para o estado com a falta destes servidores. Segundo eles, com o aumento da terceirização de funcionários, vem se perdendo memória técnica, que era adquirida e repassada por profissionais de carreira. Se você olhar para a cidade, para o estado, as maiores obras estruturantes são feitas por servidores públicos. Se você não tem concurso público, isso se esvai. As políticas públicas não podem ser imediatistas, elas têm que ser desenvolvimentistas, elas têm que crescer. Então você tem que planejar, voltar um planejamento. Quem faz isso? É o servidor público. Planejar e a parte privada, vamos dizer, executando. Então você perde em todos os aspectos, não só da memória, como da qualidade e o atendimento com presteza à sociedade. Daqui a pouco as pessoas estão indo embora, aposentando e acaba a empresa ou fica sem profissional. E vamos ser claros, acho que a engenharia e arquitetura, a área tecnológica, representa 80% do PIB desse país. É de extrema importância, porque o Instituto de Engenharia e Arquitetura aqui do estado é fundamental ter bastantes profissionais para poder ajudar os municípios que não têm nenhum profissional. Nós temos convênio com alguns municípios do interior e eles não têm nenhum arquiteto, nenhum engenheiro. Então esse concurso é fundamental para dar apoio até para essas prefeituras que têm recurso e não têm projeto, porque não têm profissional. A presidente da comissão, deputada Marta Rocha, e o vice-presidente da comissão, deputado Luiz Paulo, responsável por solicitar a audiência, afirmaram que a carência de profissionais concursados no corpo técnico estadual precisa ser resolvida com urgência e que para isso vão acompanhar o processo do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura para que também possam oficiar o governo. As categorias de engenheiro com as suas especializações, que são o geólogo, o geógrafo, o cartógrafo e os arquitetos são categorias que estão em extinção no estado. Nós vamos acompanhar isso de perto, estamos interessados, porque se o estado um dia precisa crescer e precisa desde já ter uma política de desenvolvimento econômico e social, ele precisa de infraestrutura. E infraestrutura, quem pode dar essa infraestrutura no sentido da qualidade da mesma é o engenheiro e o arquiteto. Já pedimos para que tão logo esse processo retorne à Secretaria de Planejamento, a comissão de servidores possa ser avisada para que a comissão possa fazer a sua articulação política dentro do governo para dar serenidade na realização desse concurso que é tão importante.